Muito obrigado, embaixador. Eu queria, antes de mais nada, agradecer os representantes das três mesas que trabalharam durante o dia de hoje. O dia de ontem, me parece que as indicações que nós recebemos são muito encorajantes, interessantes, e confirma, enquanto seja ampla, a esfera dos nossos temas comuns e a esfera dos temas onde o Brasil e a Itália têm o interesse a trabalhar ainda mais estretamente, olhando para o futuro. São três mesas diferentes, a econômica, a consular e a científica, mas eu percebi nas apresentações que acabam de ser feitas, um fio comum, um bom fio comum entre os trabalhos dos três grupos. Se eu posso assim dizer, achei interessante essa referência implícita e explícita ao tema do crescimento econômico, da promoção econômica, dos investimentos, da promoção dos investimentos. Acho que essa é a tarefa, essa deve ser a tarefa moderna de uma diplomacia que quer ser moderna. A diplomacia tem pouco dinheiro, mas a diplomacia tem possibilidade de criar, de favorecer molduras nas quais as oportunidades econômicas possam se desenvolver de maneira adequada e dinâmica. E, pelo que eu ouvi, me parece que o enfoque dessas mesas foi justamente o de promover crescimento econômico, investimentos, todos os temas que são altos, altíssimos na agenda italiana e eu acredito também na agenda brasileira. Uma outra consideração que eu queria fazer é que nós estamos acostumados, quer embaixador, a reuniões desse tipo, a consultas desse tipo. Eu acho que o que pode representar um valor, uma valor ajute, um added value, é a nossa capacidade comum de segurar e de monitorar oportunamente os segmentos. Aqui tem empenhos, tem compromissos, tem decisões que foram adotadas, tem declarações de acordos que tem que negociar, tem que atuar. Bem, a nossa capacidade deve ser também a de encontrá-nos daqui a seis meses, daqui a um ano e dizer no dia 15 de abril nós nos encontramos em Brasília, iramos aí e agora passaram seis meses, passaram 12 meses e nós estamos aqui. Quer dizer, tem que olhar realmente para os segmentos, para o follow-up desse processo importante. O último ponto, senhor embaixador, eu queria agradecer ao senhor e à delegação brasileira também do meu lado, do lado de quem teve o prazer e a honra de participar a uma amanhã muito intensa de trocas de opiniões sobre os assuntos políticos, mais políticos, que nos interessam também. Foram conversas, do meu ponto de vista, muito produtivas, muito positivas, que me confirmaram a impressão de quanto são complementares os nossos trabalhos, mais uma vez, como dizíamos hoje de manhã. Nós ouvimos com muita atenção as avaliações dos colegas brasileiros sobre a região da América Latina, falamos muito de Cuba, do Venezuela, de países que têm uma dinâmica nova e muito interessante também para nós, que estamos um pouco longe. E espero que os colegas brasileiros tenham ouvido com igual atenção as nossas reflexões, as nossas considerações sobre uma área do mundo na qual a Itália está particularmente concentrada, a área do Mediterrâneo, que não é uma área de interesse exclusivo da Itália nem da Europa, mas deve ser sempre mais uma área de interesse do mundo, da comunidade internacional, global, para a segurança e o progresso do nosso mundo. É por isso que nessa chave falamos de maneira produtiva de crises e esperamos de soluções também de questões como a da Líbia, como a do Líbano, dois países, para citar só dois, de uma região turbulenta, inquieta, mas importante para a estabilidade do mundo e, portanto, que merece a atenção da Itália e do Brasil. Então, muito obrigado também por essa ocasião, para mim, importante, sobre a qual vou informar, naturalmente, o meu governo e muito obrigado por toda essa calorosa recepção, como sempre, aqui em Brasília. Graças a mim. Bem, senhor embaixador, vice-ministro, previsado amigo, que ora, membro da delegação italiana, membro da delegação brasileira, eu queria agradecer ao senhor embaixador por essas palavras tão expressivas, que resumem muito bem o conteúdo dos nossos trabalhos, a importância, coloca bem na dimensão política, a importância dos trabalhos que foram realizados aqui, por tantos funcionários, servidores e pessoas envolvidas com temas da maior importância no plano das relações entre o Brasil e a Itália. Obrigado também pela referência que faz as conversas que nós tivemos hoje de manhã, após a abertura desses trabalhos, porque nós, para nós também, essas conversas têm um imenso interesse, uma imensa importância, nós conhecermos o pensamento, a avaliação, que um país do porte da Itália, da importância estratégica da Itália para nós, tem sobre uma série de assuntos, constitui uma matéria-prima importante para o nosso trabalho. Também nós temos a oportunidade de compartilhar avaliações que fazemos sobre temas do nosso interesse, com parceiro, com a Itália, é para o nosso trabalho de grande interesse e utilidade. Nós chegamos agora ao final da sexta reunião do Conselho de Cooperação Ítalo-Brasileiro de Cooperação Econômica e Industrial e para o Desenvolvimento. Em nome de toda a delegação brasileira, eu quero manifestar a nossa satisfação com esta jornada de dedicado e profícuo trabalho que se realizou hoje e no dia de ontem. Registro ainda o nosso agradecimento à delegação italiana, em particular aos que se deslocaram à Brasília, no intuito de enriquecer o relacionamento bilateral entre o Brasil e a Itália. Certamente, todos nós saímos daqui hoje com uma visão mais bem orientada sobre o trabalho que devemos desempenhar daqui em diante. Eu destaco os resultados que alcançamos em termos de direitos laborais e beneficiários, diálogo empresarial, investimentos no setor náutico, vistos para investidores, cooperação nas áreas cultural e educacional, e com o meio de assuntos de interesse das comunidades de imigrantes. Com o objetivo de incrementar o fluxo bilateral de comércio e investimentos, realizaram-se hoje apresentações sobre a economia e o ambiente normativo institucional dos dois países, informações necessárias ao planejamento de ações financeiras e empresariais de curto e longo prazo. Trocamos impressões a respeito de possibilidades de cooperação para o desenvolvimento de tecnologia para a produção de energia com base em fontes renováveis, com o que contribuímos para dar seguimento, e implementação ao memorando de entendimento para a cooperação na área de bioenergia assinada em 2012. Cabe registrar, além das reuniões de hoje, os êxitos obtidos pela segunda comissão lista de ciência e tecnologia e pela reunião da mesa de defesa, ambas realizadas ontem. Elas são bons exemplos do crescimento do escopo do Conselho de Cooperação. A missão a que viemos hoje não é permanente, como sabem, não se esgota com o fim desta sexta edição do Conselho de Cooperação, e aqui eu queria colocar muita ênfase nas palavras finais do embaixador Valencesi. Ao dirigir-lhes estas palavras, gostaria de dizer-lhes que estamos apenas renovando a nossa disposição por este trabalho que já se estende por muitos anos, que se intensificou recentemente, em 2006, com o estabelecimento deste Conselho de Cooperação. Trata-se de um trabalho de negociação deste complexo, que, como sabem, exige permanente o esforço e a atenção. Aqui é o ponto que eu queria, como embaixador Valencesi, destacar, que é a importância do trabalho de seguimento das decisões e das considerações que foram tomadas aqui e das considerações que foram feitas. O trabalho diplomático tem essa característica de, muitas vezes, ele concentrar um grande esforço na preparação e realização de um evento e, depois, o trabalho de seguimento não tem o mesmo grau de prioridade, a mesma importância que teve o trabalho de preparação e de realização do evento. E aqui, eu acho que o sucesso de todas as boas coisas que nós fizemos nesta edição do Conselho depende, em grande medida, do trabalho de seguimento que nós vamos fazer no âmbito dos nossos órgãos em que nós trabalhamos e dos nossos governos. E também da nossa capacidade, depende da nossa capacidade, de mantermos o ritmo dos trabalhos deste Conselho, não necessariamente através das reuniões que se realizam presencialmente a cada tanto, mas que haja um contato permanente entre as pessoas que trabalharam de um lado ou de outro para tratar dos temas da reunião. O contato pessoal que se estabelece aqui, ou que se restabelece aqui, ou que se mantém numa reunião como esta, é fundamental para que, mesmo à distância, através de e-mail, através de teleconferências, de videoconferências, de encontros em outros âmbitos que não sejam propriamente o da relação bilateral brasilitária, para que essas pessoas possam ter presente aquilo que decidiram aqui e ter presente a necessidade de fazer avançar e de se implementarem as decisões que foram aqui tomadas. Portanto, eu concluo estando a todos efetivamente implementarem o que tratamos e acordamos aqui hoje. Que a volta para a nossa rotina de trabalho não nos faça perder o ímpeto do compromisso hora renovado. Que tenhamos a real satisfação de poder dizer que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para melhorar nossas relações bilaterais. Fazendo referência ao que mencionei mais cedo sobre as forças vivas que unem nossas sociedades, espero que saibamos aproveitar o ímpeto natural de nosso relacionamento bilateral e, a despeito de dificuldades e obstáculos que são sempre passageiros, consigamos entrever com clareza e discernimento um futuro de crescente cooperação ao que todos nós estamos dedicados. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada, portanto, esta reunião, esta sexta reunião do Conselho de Cooperação Brasil-Itália. Muito obrigado.